E vou perguntar por que me disse adeus De todos os meus sonhos eram os sonhos seus A noite cai e aumenta a dor no peito meu Me faz lembrar o amor que se perdeu Você se foi e nem quis saber o que me fez E agora eu fico aqui sozinho mais uma vez A brisa salta mansamente e traz o cheiro seu Me faz lembrar o amor que se perdeu Te dei o infinito Te dei meu coração Você me fez acreditar que estava em minhas mãos E agora o que eu faço com essa dor doendo em mim E só com a paz do seu abraço tenho forças pra seguir Palavras tão bonitas Com sussurros e carícias na arte de amar Sem teu calor nem sei quem sou Onde estão os beijos seus Me faz lembrar o amor que se perdeu Eu não sei viver sem o amor que se perdeu E agora o amor que se perdeu Você vai ver o amor que se perdeu